Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a eclosão do blastocisto. Lembro a vocês que esse processo ocorre um pouco antes do processo de implantação. Para que ele ocorra, o blastocisto, que é o embrião nesse momento, ele vai liberar a partir da sua parte externa, chamada trofoblasto, enzimas. Essas enzimas vão digerir a estrutura externa que reveste o blastocisto. O que nós temos por fora? A zona pelúcida, que vai servir como um anteparo que vai impedir a implantação do embrião. Então, ao serem liberadas essas enzimas pelo trofoblasto, vai ser abrir um buraco na zona pelúcida e o embrião vai conseguir sair, alcançando o interior do útero, no terço superior, a seguir podendo procurar um local adequado para a sua implantação ou unidação. Então eu tenho aqui à minha frente alguns modelos que representam as etapas desse processo. Podemos ver nesse primeiro modelo a presença dessas células indicadas em azul, que são as células da corona radiata, a zona pelúcida que está aqui, e no interior dela nós temos o embrião com a sua parte externa, visível aqui, indicada em amarelo, que é o trofoblasto. Lá dentro, vocês se lembram, você tem o embrioblasto, que vai formar o embrião no futuro, e uma cavidade, chamada blastocélia. Ladeando esse embrião no espaço aqui entre a zona pelúcida e a membrana plasmática do embrião, do trofoblasto, as membranas plasmáticas do trofoblasto, nós temos duas células aqui, que são os polócitos 1 e 2, são células de descarte de material genético. Então, aqueles cromossomos a mais que vão estar presentes durante o processo de formação do óvulo, vão ser descartados aqui. Então, o polócito 1 é o descarte de material genético na primeira divisão, e o polócito 2 na segunda divisão. Bem, conforme eu disse para vocês, o trofoblasto vai liberar enzimas digestivas, que vão fazer um buraco na região da zona pelúcida. E o embrião vai se esgueirar, vai alterar a sua forma para se esgueirar por esse buraco que ele fez. Após se esgueirar por esse buraco, o embrião finalmente vai conseguir alcançar o interior do útero. Então, o blastocisto vai cair no interior do útero para as etapas seguintes da implantação. O que sobra para trás e que vai ser descartado posteriormente são as poucas células da corona radiata que sobraram aqui, acompanhadas da zona pelúcida e do polócito 1 em laranja e do polócito 2 em azul. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!